Depois de fechar com Bruno Henrique e Sérgio Roche, todo mundo sabe que a busca do Internacional agora é por um zagueiro, principalmente depois do doping do Rodrigo Moledo, e também pela contratação de um ponta ou um jogador que faça a função do Alan Patrick e do Maurício. No vídeo de hoje eu quero te falar aqui sobre alguns nomes que estão sendo veiculados. De acordo com o Jairo Vick, o Inter estaria interessado, por exemplo, na negociação do Pete Martínez, jogador argentino que não fica no Alnácer da Arábia Saudita, e já procura um novo clube e o Inter pode ser uma dessas possibilidades. Além disso, também eu quero te falar, já vi alguns vídeos prometendo para ti, que o Inter tenha uma busca hoje por um zagueiro que seja estrangeiro, e no vídeo de hoje eu quero te falar aqui dois nomes que vêm sendo especulados e um até de uma maneira um pouco mais forte. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta! Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço já para te deixar aquele teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Caúcho. A Betano, que nada mais nada menos, é uma das casas de apostas do Brasil que apresenta a melhor ordem no mercado. E utilizando o cupom CANALTENI, tu ganha um bônus de 100% no teu primeiro depósito. Assim que tu fizer o teu primeiro depósito, vai ganhar esse bônus 100% no valor de até R$500. Lembrando que na Betano o pico é instantâneo. Além disso, tem a odd que é sempre maior do que qualquer outro tipo de casa de apostas e a casa de apostas mais segura do Brasil, já que é a mais conhecida. Então não perde tempo e aposta na Betano, abre aí no teu navegador ou vai no primeiro link na descrição, tá bom? Vamos começar, então, aqui com as informações do Internacional. E eu quero começar aqui com as informações pra vocês. O Inter que fez seu último treino nesse sábado no CT Parque Gigante. Foi a última atividade que o técnico Mano Menezes teve pra preparar esse equipe para o jogo contra o Palmeiras amanhã, às seis e meia da tarde. O Inter que enfrenta o Palmeiras, que vem muito mal depois da eliminação para o São Paulo dentro da Copa do Brasil. O Palmeiras que vem com o time titular, tá? Existia essa possibilidade, que nem eu falei anteriormente, de colocar um time reserva, um time misto a campo. Mas isso não vai acontecer porque, primeiro, o Palmeiras vai ter uma semana livre e o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil. Só tem duas competições à parte agora. Então o técnico Abel Ferreira consegue, sim, nesse momento, colocar os titulares a campo. O único desfalque, realmente, que o Palmeiras vai ter é do lateral direito o Mike, que não está à disposição, tá suspenso. Com isso, o Marcos Rocha deve entrar na lateral direito, inclusive o Marcos Rocha, que, teoricamente, é até mesmo titular. Além disso, o zagueiro titular também, que é o Murilo, tá retornando de lesão e ele deve começar no banco de reservas, assim como começou contra o São Paulo. Então o Luan e o Gustavo Gomes devem formar a dupla de zaga com o Piqueires. Mais à frente, Gabriel Menino, Zé Rafael e o Rafael Veiga. E daí, na frente, o trio de ataque com Dudu, ao lado do Arthur. E na frente, a gente deve ter a presença do Rony. Esse deve ser o time que o Abel Ferreira deve mandar a campo. Já o time do Internacional, isso todo mundo sabe. Não vai ter o Johnny com uma gastroenterite, né? Esse jogador aqui ainda segue de fora. Inclusive, com um bastidor importante sobre essa situação, que o Johnny perdeu 4kg graças a esta gastroenterite. Então, tem que ficar atento no que está acontecendo com o jogador. Além disso, também, como todo mundo sabe, o Alemão está sendo vendido ao grupo Pachuca. Ele vai ser, inicialmente, emprestado para o Real Viedo, da Espanha. E depois vai para o Pachuca, do México. O Inter que vai ganhar cerca de 3 milhões e 200 mil com a venda desse jogador. E, além disso, Gabriel Baralhas. Também é um jogador que está sendo emprestado, novamente, ao Atlético Inense. O Gabriel Baralhas que veio no começo da temporada para o Inter. O Inter que pagou cerca de 5 milhões de reais pela contratação desse jogador. E, a partir de agora, ele está sendo emprestado para tentar ganhar uma taxa de vitrine. O Inter conseguir remender esse jogador, posteriormente. Então, na próxima semana, o Gabriel Baralhas já deve embarcar em Goiânia. E esses dois atletas não fazem mais parte do Internacional, tá bom? O time que deve vir a campo deve ter o John Fabrício Bustos, Vitão Mercado e René. Aí, no meio de campo, com o Rômulo ao lado do Carlos de Pena. Alain Patrick armando o jogo. Arangues aberto pela direita, aberto pela esquerda, o Wanderson. E, na frente, Ener Valencia. Esse deve ser o time que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo. Mais informações ainda que eu quero te falar é exatamente sobre as negociações. Eu quero começar aqui falando sobre a pauta do meio armador. Bom, segundo a informação trazida pelo setorista do Internacional Jairo Vink, que também é setorista do canal do Fabiano Baldasso, o Jairo Vink trouxe a informação que o Inter tem interesse na negociação do Pitch Martínez. Pitch Martínez, para quem não conhece, é aquele meio armador que já passou pelo River Plate, cria as categorias de base, diga-se de passagem, do River Plate. Jogador que também passou pelo Atlanta United, da MLS. E hoje atua no Alnácer, da Arábia Saudita. É um jogador que, nesse momento, está lesionado. Mas o Inter tem interesse na contratação do jogador, porque o Alnácer está fazendo uma série de contratações de jogadores estrangeiros. E vai precisar abrir uma vaga de estrangeiros. E o Pitch Martínez vai ser um dos jogadores que vai sair. O Alnácer que hoje, além de contar com o Cristiano Ronaldo, além de contar com o Anderson Talisca, que são mais alguns dos nomes, eles também estão contratando o Otavinho, aquele jogador que era do Internacional. Inclusive, o Inter vai ganhar 8 milhões de reais com essa venda. E eles vão precisar ter uma liberação de estrangeiros, porque também contrataram outros nomes, como, por exemplo, o Brozovic, que é um jogador da Croácia, que estava na Inter de Milão. E também fizeram mais algumas outras contratações. Então, eles vão liberar alguns jogadores. E, com isso, o Pitch Martínez vai ser liberado, já que ele conta com uma vaga de estrangeiro. E, com isso, o Inter estaria interessado na negociação desse jogador, segundo o jornalista Jairo Vink. Não consegui confirmar essa informação. Tentei entrar em contato com o empresário do Pitch Martínez. Ainda não obtive resposta à direção do Inter, obviamente, que não fala sobre qualquer tipo de negociação, nem confirma, mas também não nega. Sobre zagueiro, todo mundo sabe que o Inter tem interesse na negociação de um zagueiro estrangeiro. E dois nomes foram especulados. E um deles eu consegui ter uma confirmação um pouco melhor. Primeiro, que esse é o que eu consegui ter uma confirmação um pouco maior. E esse é o nome que seria, teoricamente, o ficha 1 da direção do Internacional, que é o nome do Alexander Barbosa. Jogador do Libertá, do Paraguai. É um argentino. Inclusive, jogou com o Fabrício Bossos no Independiente, de Avejaneda. O Alexander Barbosa é um canhoto de 1,93m de altura. Zagueiro, mas também pode atuar, inclusive, como lateral esquerdo. O Barbosa tem contrato terminando no final da temporada. E, com isso, ele seria, teoricamente, um jogador um pouco mais barato, um pouco mais acessível para o Inter. Além disso, seu salário giraria em torno de 100 a 120 mil dólares, que hoje é na casa de meio milhão a 550 mil reais por mês. Além disso, eu conversei com algumas pessoas, conversei também com o empresário do Alexander Barbosa. O valor para contratar o Barbosa gira em torno de 10 a 12 milhões de reais. Me passaram ali que é 2,2 milhões de dólares para contratar esse jogador. Sim, eu consegui confirmar essa informação, que é um dos nomes que o Inter tem como pauta. O Inter olha no nome do Alexander Barbosa com uma possibilidade, até mesmo por uma assinatura de pré-contrato, já que o nome do Bruno Mendes não é mais uma pauta nesse momento, já que ele já completou os sete jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Um outro nome, mas esse corre muito por fora, é o nome do Henry Mina, jogador que já passou pelo Palmeiras, Barcelona, Everton, esse até que é um jogador com um currículo bem mais vasto do que o do próprio Alexander Barbosa. O nome do Henry Mina é um colombiano, para quem não sabe, da seleção colombiana. Acredito que todo mundo conheça o Mina, principalmente pela passagem que ele fez no Palmeiras, que foi uma passagem extremamente boa. Foi vendido por 2 milhões de euros depois para o Barcelona, não foi tão bem no Barcelona. foi ao Everton na Inglaterra, se tornou titular, foi bem, e agora terminou seu contrato e está como agente livre. O principal problema dele é salário. Seria um jogador que poderia ganhar entre 200 a 400 mil dólares por mês. E isso seria um salário muito alto para o Internacional, e algo que o Inter não quer correr risco nesse momento é apagar um salário ainda mais para um zagueiro, que chegaria inicialmente para fazer uma dupla de zagaria com o próprio Vitão. Mas a ideia do Inter nesse momento é trazer um nome um pouco mais acessível, e aí eu te trago o nome do Alexander Barbosa, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Valeu, falo e fui!